Quando a Disney comprou a Marvel, os haters Ah, eles vão acabar com os super-heróis, vão transformar tudo em Mickey Mouse Vai ficar uma bobagem total Tá aí o filme do Deadpool, extremamente violento, extremamente sarcástico Feito pro público adulto, pra provar o contrário Então é que nem os caras que vem aqui no meu canal Haters gonna hate, né? Eu sou ateu, vou dar dislike Eu gosto de black metal, vou dar dislike Esse cara é feio, vou dar dislike Haters gonna hate, é sempre assim O Deadpool talvez seja um dos filmes mais divertidos que eu assisti nos últimos tempos Tem tudo na proporção correta Ação na proporção correta Comédia na proporção correta Você tem um protagonista que faz Que tira um barato com ele mesmo E que tira um barato com o filme todo momento Ele sabe que ele é um protagonista Chega lá na mansão dos X-Men Fala assim, puta, só tem duas pessoas aqui É porque a gente não teve dinheiro pra colocar mais atores nessa merda É foda, cara Esse filme do Deadpool é foda E a gente tá de saco cheio de ver tanto super-herói nas telas do cinema Mas esse lance, porque o filme se leva tão pouco a sério É o que torna extremamente divertido Eu não recomendo um adolescente com menos de 16 anos ver esse filme de forma alguma Porque é que nem o Alan Moore falou Hoje parece que as pessoas fazem super-heróis pros adultos verem E essa é justamente a questão desse filme É um filme para adultos Um adolescente com menos de 16 anos Eu não recomendo de forma alguma ir no cinema assistir esse filme É muito legal, ele faz piada o tempo todo Não só com ele mesmo, mas com o universo dos super-heróis O Wolverine colocou o Deadpool Acho que no primeiro filme do Wolverine solo Colocaram lá o Deadpool Ficou uma bosta Todos os fãs acharam uma bosta Ele faz piada com isso também Faz piada com tudo do começo até o final Tudo numa medida muito certa Me parece aí uma grande genialidade do diretor Ter entendido para o filme do Deadpool Que é um personagem Sempre foi um personagem cheio de tiradas Muito cômico, né? Um personagem dos quadrinhos muito cômico Eu achei uma sacada muito engraçada Ter levado essa personalidade do Deadpool Para a visão do filme A visão geral do filme vai ser baseada na visão maluca do Deadpool É louco, cara Você vai rir do começo até o final do filme Você vai se empolgar do começo até o final Eu queria ter assistido ele no meio dessa semana Os meus alunos aqui Porra, professor, você não assistiu? É foda, é foda, é foda Você tem que assistir, puta que paz Você tem que assistir esse filme Nós assistimos hoje de manhã É muito bom Eu recomendo cinco estrelas Não tem como ser melhor A única coisa que eu aviso você de antemão É que se você tem crianças, não leve Se você tem adolescentes, não leve Acima de 16 anos Assista que você vai ter um excelente final de semana E uma grande diversão Esse foi um filme muito legal Justamente por não se levar a sério E esse é o medo que eu tenho do Batman e do Superman Porque se se levar a sério demais Que nem foi aquele filme do Superman O Homem de Aço Eu estou muito triste Eu sou super forte Eu estou muito triste Eu consigo ver todo mundo pelado Com a minha visão de raio-x Eu estou muito triste Eu vou O filme foi assim Uma visão pessimista A todo momento Se o pessoal da DC for levar isso Para esse filme do Batman vs Superman Há muito ferro e fogo Como fizeram com o Homem de Aço Eu não sei se essa merda vai prestar Um dos grandes trunfos que a Disney fez Ao comprar a Marvel Foi de pegar os super-heróis da Marvel E criar o mesmo universo factível Que eles criaram nas HQs no cinema Então você tem todo esse universo Pulsando nessa leva de filmes da Marvel A mesma coisa vai acontecer com Star Wars agora Eles prometem filmes do Boba Fett Do Han Solo quando era mais novo Uma porrada de coisas Então a Disney não dá ponto sem nó Eles são realmente empresários magníficos E sabem como ganhar dinheiro em cima De marcas, de brands, de personagens De mundos que eles criam Então a Disney é realmente fantástica nisso Enfim, muito blá 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 Eu vou curtir o meu final de semana Vou lhe dizer o que é que eu estou fazendo no final de semana No final desse vídeo aqui Como é que eu estou aproveitando o meu final de semana E vá assistir o Deadpool Que você vai achar excelente Excelente mesmo Preipe de leak DEMO Livrar Muito bem Chegar Que esquisito Mentira Tente Obrigado.